Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o Governo Agora e as principais notícias do dia. A prévia da inflação em abril, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, teve variação de menos 0,01%. Foi o menor resultado para o mês de abril desde o início do Plano Real. Seis dos nove grupos pesquisados tiveram deflação neste mês. O setor de transportes foi o que registrou maior variação negativa, puxada pelo recuo nos preços dos combustíveis. Já os setores de alimentação e bebidas tiveram aceleração em relação a março deste ano. O Ministério da Economia e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já estão autorizados a fazer o chamamento público para a contratação temporária de pessoal. A ideia do governo é reforçar o atendimento aos beneficiários da Previdência. De acordo com a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a contratação é exclusiva de servidores aposentados e militares inativos. Do total de vagas, 7.400 são para serviços administrativos e de atendimento do INSS. O prazo para a publicação deste chamamento público é de até seis meses. Para garantir maior acesso da população ao diagnóstico da Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a utilização nas farmácias de testes rápidos para diagnóstico da doença. O teste deve ser realizado no local por farmacêutico capacitado. A medida foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada e vale enquanto durar a pandemia. E durante a votação, o diretor-presidente substituto da Anvisa destacou que o teste rápido vai auxiliar no diagnóstico, mas não tem 100% de eficácia para garantir que o paciente está contaminado. Vamos ouvir. Nos testes rápidos para a Covid-19, devidamente registrados pela Anvisa, possuem limites de detecção inerentes ao desenvolvimento do produto e ao estado imunológico do usuário. Sendo assim, resultados negativos não excluem a infecção por Sars-CoV nº 2 e resultados positivos não devem ser usados como evidência absoluta de infecção, devendo ser interpretados por profissional de saúde em associação com dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios. Esta edição do Governo agora termina aqui, mas você pode continuar bem informado também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!